No último episódio de Day to Day A família estamos aqui no nosso hotel Punta Cana Impress Eu noivei com a minha namorada aqui Foi muito incrível O que você conhece sobre o Brasil? Sim, Brasil Beleza, Brasil Beleza O tripé logo quebrou, mano Bro, pegue isso Obrigado muito por tudo Dominica Republica, mano Brasil En República Dominicana En Punta Cana Maniga Brasil, foi mafioso Você deve estar se perguntando Por que República Dominicana? Geralmente o Caribe nunca será a primeira opção de qualquer pessoa comum na hora de escolher uma viagem internacional Principalmente a primeira Desde pequena a gente sempre acreditou que a Europa e os Estados Unidos sempre foi o melhor lugar de todos Mas será que é verdade? Bem, eu não sei, nunca estive lá Porém, para essa viagem eu queria tirar férias de verdade Descansar E conhecer um lugar com paisagem natural Ativo, ativo, ativo A gente do Brasil Brasil, Dominica Republica Dominica Republica Punta Cana Vamos, todos A gente do Brasil A gente do Brasil Ativo Minha personal Não é muito Do you know Do you know That you lose For me In the game, bro No, I win Today you lose I'm winning, man Today you lose I got you, bro You know Dominica Republica The best thing Of the Caribbean You know You know I said Ativo Ativo Thanks, bro Yeah I got you, bro What's up, bro? Brasil Por mais, Deus Where my sugar? Maniga, maniga En República Dominicana En Punta Cana Maniga I got you, bro Today you'll be here In the beach Speaking of my friends Dominican friends Dominican friends, Robertico Yes, man What's up, man? Para a gente entender melhor Essa história do charuto A gente precisa voltar Na linha do tempo Essa viagem foi escolhida Por mim E pela minha noiva Pelos fatos Acho que é um lugar Bastante daora Uma cultura mais latina E muitas das minhas referências Frequenta esse lugar Eu não sou fumante Mas não poderia deixar De vir a Punta Cana E não experimentar O charuto dominicano O charuto dominicano Amareto Kiwi Kiwi Right Rum Rum Right I want one Apenas um? Sim. Não, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. egentl Apenas O Esse é meu, familia, essa é minha experiência fumando charuto dominicano, mais caro do país, e pensa que bagulho daora mano, com gostinho no lago de Carvalho, meio doce sabe, muito daora. E é isso aí, família. Essa foi minha experiência fumando um charoto dominicano. Gostei muito, porém eu achei muito forte, cara. Se você não é acostumado a fumar essa parada, o bagulho vai ser brincada, né? Mas não tem como você vir pra República Dominicana e não experimentar um item típico deles, né? É charuto, é cigarro, né? Se eu não me engano é tabaco que se fala aqui, mas é o item típico aqui da República Dominicana e foi uma experiência muito incrível. Cara, eu vou falar pra você, tipo assim, minha primeira viagem internacional, mano, não tenho o que falar, mano. Muito interessante, curti muita cultura. Esse lugar é incrível e eu tô ansioso pra voltar aqui, mano. um tacana, pensa no que lugar da hora. Os mano também tudo meio uma fita, negão, waves no cabelo e trocou uma ideia sincera, mano. Gostei muito da experiência. É isso aí, família. Esse foi o final do nosso tour pelo resort, fim das nossas férias. Isso muito incrível e eu gostaria de agradecer a você, cliente que frequenta a barbearia, você inscrito do canal que faz o nosso corre e virar. Eu sou muito grato, de verdade. Sem vocês isso não seria possível. Espero que você tenha gostado do conteúdo dessa série diferente. Eu vou ter um vídeo que eu me propus a fazer pra vocês. Fugiu um pouco do assunto de waves, né, mano? Como eu falei pra vocês, eu tô querendo expandir mais o meu negócio, tô querendo alcançar um público maior. Aqueles que isso é um tipo de conteúdo que agrada a maioria das pessoas. A Bimas fica por aqui, não esquece de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho